Vamos convocar o agroclima, o João Castro, que ele disse que daqui a pouco vai babar água. João Castro, como é que é isso? Conte pra nós. Olá amigo produtor, amiga produtora, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Vamos começar nossa análise então, vamos ver como é que fica mais uma semana. Vamos ver como é que se comporta aí, questão das chuvas. A gente está na expectativa, desde a semana passada acompanhando, que tem uma nova frente fria pra se formar lá no Rio Grande do Sul. E essa sim, ela vai conseguir subir com mais força, com mais potência. Levar chuva pro Paraná, levar chuva pro Paraguai, levar chuva pro Mato Grosso do Sul, pra São Paulo. A gente está na expectativa disso, né? Vamos ver se se confirma, vamos fazer então a nossa avaliação pra hoje. A gente começa com a imagem de satélite mostrando que tem nebulosidade somente lá no Rio Grande do Sul. E por isso, qualquer chuva que possa acontecer hoje, o indicativo é que seja lá no Rio Grande do Sul mesmo. Especialmente nessa área aqui, ó, de divisa com Uruguai. O restante do país a gente já vê que não tem nebulosidade em lugar nenhum, né? Então, muito dificilmente pode ter chuva. Eventualmente alguma que se desenvolva mais lá no final da tarde. Vocês sabem que isso aqui é uma foto do que está acontecendo agora, né? É a foto lá do céu, onde tem nuvem. Então, por enquanto, não tem nada muito importante. Vamos ver a previsão pra hoje, como é que fica? Então, ó, vamos mudar aqui a tela, ó. Vamos mudar a previsão pra hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto. Predomínio do tempo seco em todo o país, sem chance de chuva, praticamente pouquíssimas regiões, aqui no Rio Grande do Sul, Acre, um pouquinho aqui no Amazonas, sem grandes chances de chuva em lugar nenhum. Aqui na divisa com Uruguai, ó, é aquela área que a gente viu na imagem de satélite, que tinha um pouco de nebulosidade lá, tá? Então, praticamente sem chuva em lugar nenhum. Vamos passar pra amanhã? Porque amanhã, terça-feira, começa a ter a mudança no tempo, pessoal. Amanhã começa a virar coisa, começa a ficar mais positiva pro produtor. Olha aqui, ó. Santa Vitória do Palmar, divisa com Uruguai, aqui, ó, Rio Grande do Sul, divisa com Uruguai, região de Pelotas, região de Bagé. Amanhã começa a se formar toda a instabilidade que vai dar origem à nova frente fria. Então, amanhã mesmo, já é esperado chuva. Aqui, os nossos amigos que estão no Uruguai, ó, aqui, ó, departamento de 33, por aqui assim, ó, pode ter chuva lá, pode ter chuva no lado Uruguai, aqui, do Chuí, divisa com Chuí. Pode ter chuva aqui na zona sul da campanha. Pode ter chuva também aqui no Paraguai, ó, nessa região central, pertinho da divisa com o Mato Grosso do Sul, mas ainda chuva muito fraca. No restante do país, predominante do tempo seco e muito calor, pessoal. Fiquem atentos aí com as áreas de campo, tá? Quem tem matéria orgânica ainda lá, tem a palhada que sobrou, né? Fica atento porque pode ter fogo, né? Fogo, aquela combustão instantânea, muito calor, dispara ali um foco de incêndio, pode queimar muita coisa, você perder toda a sua matéria orgânica, tá? Então, tempo seco. Vamos avançar para a quarta-feira, então, que é na quarta-feira que o bicho começa a pegar... Olha aqui, ó, meu Deus do céu, olha aqui, ó, chuva no Rio Grande do Sul. Aqui tá rosa, pessoal. Esse rosa aqui é difícil da gente ver no nosso mapa. Esse rosa aqui é chuva aqui em torno de 100 milímetros. Então, olha aqui, ó, região de Pelotas, Rio Grande, Canguçu, Bagé, toda essa região aqui no Rio Grande do Sul pode chover até 100 milímetros na quarta-feira. No restante das áreas do Rio Grande do Sul, aqui, ó, da metade sul, principalmente, ó, tá em vermelho, ó, essa chuva em vermelho aqui é 50 milímetros, 70 milímetros. Então, realmente, essa nova frente fria que vai estar formando lá, tem um indicativo dela vir com muita potência, com chuva bastante volumosa, volumes de chuva expressivos. Inicialmente no Rio Grande do Sul, que é, né, quarta-feira, dia 25 de agosto. Depois, essas chuvas seguem avançando, dia 26, dia 27, dia 28, a tendência é que essa chuva lá no dia 28, ela esteja aqui em São Paulo, sul de Minas, até mesmo no sul de Goiás pode chover. Claro, a gente tá olhando isso aqui hoje, né, dia 23, já tô comentando uma situação lá no dia 28. As coisas podem mudar, né? Mas até então o modelo tá mostrando esse indicativo e ele vem se mantendo desde a semana passada, né? A gente vem acompanhando essa chance. Então, bastante chuva, vai recuperar bem a umidade no solo, vai ser muito bom pra o pessoal que tá pensando ali já no início de setembro iniciar o plantio. Então, é uma chuva que ela é muito positiva. Tá certo, pessoal? No restante do país, aqui na quarta-feira, segue o predomínio do tempo seco. Então, vamos reforçar. Essa frente fria, ela vai formar, ela vai subindo, ela vai conseguir chegar até essa região aqui, mais ou menos, ó, lá pelo dia 28. Pode ter chuva até aqui no sul do Mato Grosso, tá? Mas a gente vai atualizar amanhã. Mas a gente vai chegar, vamos olhar dia 26. Quem sabe a gente olha mais um dia. Então, olha, quatro dias ao invés de três dias amanhã. E vamos ver até onde essa frente fria pode ir, porque ela tá se mostrando muito promissora aí, em termos de volume de chuva, pessoal. Tá certo? Então, essas são as nossas informações aí para os próximos três dias. Então, daqui a pouco a gente... Muito obrigado, viu, João Castro. Mas daqui a pouco a gente também tem aquele prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia, que eles rodam o programa Cosmo. Aí a gente vê com seis dias à frente, eu vou mostrar já, já. E falando em chuva, já está chovendo em Canguçu. Chove bem em Canguçu, Rio Grande do Sul, diz o Wagner Mask. Muito obrigado, Wagner, pela informação. E olha, o meu vizinho aqui, dessa cana aqui, o dono dessa cana, que tá atrás da gente, acho que é melhor botar na outra câmera, Davi, a câmera 2, ó, essa cana aqui, né, o Silvio Sarpa, tá correndo como um louco pra cá e pra lá pra evitar incêndios no seu canavial, que já foi colhido, tem a palhada aí. Mas olha esta foto que fez o Silvio enlouquecer de ontem pra hoje, correndo. Esse incêndio aí, esses quatro carros, aconteceu aqui pertinho, na região de Limeira, quem conhece São Paulo, interior de São Paulo, aqui na Anhanguera. Veja o que foi que provocou isso, vocês não acreditam. Uma romaria de pessoas vindas em direção à Limeira, romaria de pessoas, que domingo o pessoal sai de madrugada, eles pararam uma palhada de cana, puxaram a cana, fizeram uma palhada pra todo mundo descansar, e lá um incalto acendeu um cigarro. Olha o que virou. Quatro carros incendiados, o incêndio se alastrando por todo o canal de canavial da Bom Retiro, do Silvio Sarpa, que está, nesse instante, tentando conter o incêndio, aqui na nossa região, aqui do entorno do Mato Dentro. Cuidado, pessoal, cuidado. Muito bom. Davi da Luz, vamos à manchete do Notícias Agrícolas, mostrando essa seca no momento, porque vem chuva depois. Mas, por enquanto, a situação está assim, no Brasil. Onda de calor continua, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem registrar máximas de 40 graus nesta semana, mas a condição deve mudar nos próximos dias. Até lá, o calor e baixa umidade prevalecem, diz a Virginia Alves, a editora de Tempo, do Notícias Agrícolas. Bom, vamos mostrar, vamos piscar o mato dentro? Porque nós aqui não estamos com incêndio, graças a Deus. Temos aí uma muita poeira, uma seca terrível, mas o tempo está mudando. Esse vento mostra, os passarinhos estão cantando, está uma algazarra na roça aqui. O pessoal está casando na roça hoje, viu, pessoal? Hoje é dia de casamento aqui, passarinho, os animais estão, está uma loucura. Os seres humanos precisam também entrar nessa daí. É para cima o negócio. Bom, vamos ver o tempo hoje, como é que chega as máximas e as mínimas. informações da Climatempo no ar. Davi, é sobre a informação desta segunda-feira. Depois nós vamos avançar. No ar, Davi. O ar seco continua predominando em grande parte do país nesta segunda-feira, mas algumas áreas de instabilidade ainda vão se formar em parte do sul, do norte e também da região nordeste. A expectativa é de pancadas de chuva a qualquer hora no extremo sul gaúcho, principalmente nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, mas na capital Porto Alegre a tendência já é de tempo firme. Tempo seco também sem previsão de chuva, na região de Santa Catarina, no Paraná, em toda a região sudeste e centro-oeste, desde o sul do estado de Rondônia até o interior do nordeste e também sobre as capitais Teresina e Fortaleza. Na costa leste do nordeste, a chuva acontece em vários momentos, especialmente na capital Salvador, nas demais localidades, a expectativa ainda é de chuva principalmente à tarde e que acontece de forma passageira nas demais áreas da região norte, tempo firme pela manhã, com pancadas entre a tarde e a noite. Na capital do Rio de Janeiro, o dia começa com 17 graus e a máxima chega a 34. Em Porto Alegre, mínima de 16, com máxima de 22 graus. Muito bem, a foto do momento, quem tira para a gente e quem nos traz é o satélite NOA, mostrando como é que está a América do Sul, com foco no Brasil, que é o que nos interessa, e essa mancha escura que o Davi vai mostrar aí, vocês já sabem do que se trata, né? É o tempo seco, 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 e a frente passando ali no Rio Grande do Sul, está batendo no ar seco, né? Tem uma barreira atmosférica e indo para o mar. Mas depois avança, segundo as informações que o João Castro nos antecipou, a gente já vem dizendo isso já há um certo tempo, e vamos confirmar agora, Davi, no programa COS, vamos pular para o IMET, vamos para Brasília, no Instituto Nacional de Meteorologia, que nos traz essa projeção do tempo a partir de amanhã, dia 24, terça-feira. Então vamos ver como é que faz a frente. Ela vai lá no Rio Grande do Sul, dia 25, opa, ela vai pegar força, olha o vermelhão lá que está subindo, no dia 26, sobe para o Paraná, 27, atinge bem forte as chuvas no Paraná, dia 28, vem para nós, Davi, dá luz, dia 28, está aqui no Mato Dentro e passa também no sul de Minas, olha o 29, aí depois ela faz um devorteio, viu, Davi? No dia 30, no dia 30, segunda-feira que vem, ela forma uma outra ali entre o Paraguai, olha, quer saber, bem no enclave ali do Cone Sul, bem ali em cima do, 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 de Guaíra, essa é a minha projeção ali, estou olhando ali, Guaíra, é bem essa área aí, então segunda-feira que vem, chuva forte em Guaíra, é tão boa essa notícia que eu quero que você repita, meu amigo, Davi da Luz, no ar, na projeção do tempo, amanhã, 24, terça-feira, olha o Rio Grande do Sul, lá em cima seco, né, dia 25, quarta-feira, 26, quinta-feira, sobe para o Paraná, 27, lá no Vlamiro, chove no dia 27, 28, baba água, como disse o João, aqui no Mato Dentro, dia 29, domingo, e depois se forma uma outra chuva, no oeste, de Santa Catarina, no sul, do sudoeste, lá do Paraná, lá em realeza, na verdade, é a realeza que vai tomar essa chuva aí, e o restante do Brasil, esperando essa frente subir, então até segunda-feira, esse é o quadro que nós estamos mostrando para vocês, com muita ênfase, e na hora certa, tá bom? Na hora certa, é isso que tá. E aí E aí